Olá, o meu nome é a Mónica e hoje vou partilhar com vocês o que está na minha mala. Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. Espero que esteja tudo bem com vocês. Hoje vou então partilhar com vocês o que tenho na minha mala. Agora que está a começar a primavera e depois vai começar, então o verão vamos começar a sair mais de casa e, portanto, quais é que são os essenciais? O que é que devemos levar na nossa mala? Eu hoje vou partilhar os meus com vocês. Primeiramente, queria dizer que se gostas deste tipo de vídeos, podes já deixar o teu like e caso ainda não tenhas subscrito o canal, eu penso mesmo que subscreve-as porque estamos quase nos 8 mil subscritores. Antes de partilhar com vocês o que tenho na minha mala gigante, quero falar um bocadinho sobre a marca Ana Luisa. A Ana Luisa é uma marca de joelharia que combina a qualidade com acessibilidade, criando peças atemporais que podem ser usadas em todo tipo de ocasiões. Eles enviaram-me 4 peças e eu tenho de admitir que tenho adorado e não as tenho tirado. Eu ando sempre com o colarzinho que eles me enviaram, com estes 3 anéis e geralmente costumo usar sempre os brincos que eles me enviaram. As suas peças são criadas com materiais de alta qualidade, incluindo ouro de 14 quilates e prata estrelina. Algo que eu adoro mesmo é que são projetados para adorar. Eu tenho andado sempre com as minhas peças, tenho lavado as mãos com elas, tenho tomado bem até com os brincos, com o colar e eu não noto qualquer desgaste e para pessoas que são como eu e preguiçosas para tirar as suas peças, a marca é perfeita. Para além disto, a Ana Luisa também é uma marca com uma forte consciência ambiental, utilizando materiais reciclados e reduzindo o desperdício de materiais durante o processo de fabricação. Outro ponto muito positivo da Ana Luisa é que eles trabalham diretamente com os fabricantes, eliminando assim muitos custos intermediários e portanto nós consumidores conseguimos encontrar as peças de alta qualidade que eles vendem a preços relativamente acessíveis. Eu pessoalmente adorei as minhas peças e não as tenho tirado e vocês vão ver no close-up que elas são simplesmente lindas. Eu vou deixar aqui um código de desconto e também na descrição. E outra vez o que eu gostei muito é que as peças vêm assim em pochetezinhas, super fofinhas, de alta qualidade e elas têm tipo imães. É incrível, eu adoro. Pronto, agora que já partilhei com vocês um pouco sobre a Ana Luisa, vamos então passar para o que tem na minha mala. Bem, relativamente à minha mala, é uma mala inspirada na Lulu da Yves Sonoran, mas obviamente que a Mónica do Presidente ainda não tem budget para tal. Eu sei que a Mónica do futuro vai ter, portanto isto aqui é o início da minha manifestação. Esta mala é de uma loja chamada Sampel, eu vou deixar o link da mala na descrição e a mala é gigante. Eu acho que as malas gigantes, assim, grandonas, mas de pôr ao ombro, estão super na moda agora e eu adoro, porque eu adoro levar a minha casa atrás. Bem, a mala está dividida em três partes, ela tem imensa organização. Eu adoro, eu adoro estar assim organizada, mas ter tudo. Ok, vamos tirar coisinhas. Primeiramente, chaves de casa, lógico. Eu tenho as minhas num porto das chaves da Disney, que eu comprei na Disney Land, Paris. E é um porto das chaves muito lindo. Tem a C&M e tem o castelo, eu acho super fofo. Depois, temos os meus fones. Eu não consigo viver sem fones e eu pessoalmente não sou muito fã de AirPods. Digam-me nos comentários se vocês preferem fones normais ou AirPods. Eu tenho sempre medo de deixar os AirPods que aí perder e não sei o que. Portanto, é demasiado para mim. Agora que a Primavera e o Verão estão a chegar, eu deixo de usar toda a maquilhagem e portanto me saio de casa mesmo sem corretor nem nada. E portanto, gosto de andar sempre com o protetor solar, que ainda não me estive aqui porque pronto, ainda saio de casa com a maquilhagem e portanto não dá muito jeito de reaplicar o protetor solar. Mas, como a água termal, a água termal é incrível, especialmente para quem é como eu e tem alergias, malda, é isto. Eu tenho uma tendência a ter uma pele muito sensível e a ficar muito seca e tudo mais. E portanto, a água termal da Avene é essencial para mim. Ah, e também no inverno, porque no inverno, se vocês forem como eu e tiverem a pele toda seca, isto salva vidas. Depois, tenho a minha necessaire. Ela é tão bonita, não é? Eu juro. Acho que é super elegante, gosto imenso dela e portanto, eu aqui tenho todos os meus essenciais. Vamos ver. Tenho produtinho para o cabelo, eu tenho cabelo encaracolado e para mim é um essencial que eu mantenha hidratado durante todo o dia e também que ele cheire bem e tudo mais. Temos uma coisa que os meus amigos adoram, que eu ando sempre com isto, que é um spray bocal. Há pessoas que gostam, há pessoas que não gostam, não sei cá, há pessoas que acham que quem usa isto não lava os dentes. Eu lavo os dentes e uso isto, porque imaginem, às vezes vou comer fora ou algo do género e eu não levo uma escova de dentes comigo para ir ao restaurante, à casa do restaurante, lavar os dentes e portanto, isto aqui é muito mais prático e pronto, se vocês também forem a date-se e assim, meninos e meninas, é um aerona primarque, dura imenso tempo e pronto, ficam a cheirar bem, portanto, recomendo. Depois, tenho pensos normais, pronto, alguém pode aleijar-se ou assim. Eu sou muito mamãe. Depois, tenho o elástico número 1, que é um scrunchie. Tenho o elástico número 2, que pronto, é para se eu quiser usar o elástico, mais uma amiga quer usar o elástico, está aqui para ela. Tenho o meu desinfetante. Eu ando de metro quase todos os dias, para mim é muito importante. Depois, tenho aqui uma coisa muito randa, mas que para mim é um essencial, que é andar sempre com um par de brincos. Eu não sei quanto a vocês, mas eu estou sempre a perder os meus brincos, é ridículo. Eu tenho que começar a usar duas pecinhas cá atrás para ver se consigo mesmo prender os meus brincos, para que eles não saltem, porque eu mexo muito no cabelo e depois eu dou por mim e estou os meus brincos a voar, depois eu não os consigo encontrar porque são pequenos e é um drama e, portanto, eu sou daquelas pessoas que para mim usar brincos é como usar roupa e se eu não estiver com brincos eu sinto que me falta alguma coisa e fico triste e, portanto, tenho sempre um par de brincos caso eu perca os que eu estou a usar. Depois, passando para a higiene feminina, porque estas coisas também são muito importantes. Meninas, tenham sempre estas coisas para vocês porque é bom para vocês e para as vossas amigas. Eu nem vou dizer para os meninos passarem ao feno porque isto aqui são coisas normais, mas pronto. Temos dois pensos pequenos, temos um penso grande, se calhar de dia por aqui mais um penso grande, não é? E depois, faltam mostrar, mas eu tenho um mini espelho porque, pronto, às vezes não estamos perto de uma casa de banho e queremos ver se o rimalo está bem, se as nossas sombraceiras estão bem. Pronto. Dá jeito. Depois, obviamente, que tenho a minha carteira, pessoalmente se quero imenso modal de carteira, quero ver se arranjo aquelas carteiras que são mais fininhas só para pôr cartões porque eu agora sou de cartões, agora com o Covid e tudo mais até tenho um bocadinho de nojo de andar com moedas na mão. Esta carteira é de uma qualidade muito boa, é da Brownie, que é uma marca espanhola bastante boa, bastante conhecida. Eu já a tenho há quase três anos e, portanto, em ótimo estado eu também tenho cuidado com ela e, portanto, eu acho que passados os três anos eu já não me identifico tanto com ela. Depois, tenho de andar sempre com a minha licença porque eu estou a tirar a carta de condição e preciso da minha licença de condição para pegarmos para o pós. Depois tenho os meus óculos de sol, eu por acaso esqueci-me de colocar aqui os meus óculos de ver e eu tenho miopia e quando eu digo que tenho miopia eu não consigo ir às aulas sem óculos. Se eu for às aulas sem óculos eu tenho de andar lá à frente para conseguir ver algo porque se eu for da terceira cadeira para trás eu não vejo absolutamente nada, quer dizer, somos forçáveis porque eu acho que a minha miopia é assim de 1.5. 1.5, algo do género, acho que não olha tipo 1.3 e outro é 1.5, mas de facto eu preciso de óculos para conseguir ver especialmente as vendas pequenininhas e para conduzir e tudo mais, portanto, é um essencial. mas eu aqui tenho os meus óculos de sol que foi uma marca que miopia portanto eu posso deixar o link na descrição. Por acaso agora quero ver se compro uns novos assim daqueles grandes mesmo à tia porque acho chiquérrimo e portanto é um investimento que eu tenho de fazer assim daqueles mesmo à slim, estão a ver? Mas estes aqui são super giros, pronto, fazem o seu serviço e eu adoro o facto das hastes serem douradas porque para quem não me conhece eu sou uma amante de dourado. Lenses de papel, por favor, andem sempre com lenses de papel, os lenses de papel agora na altura das alergias que é a primavera são um essencial. Eu tenho alergias e por acaso aqui não tenho os compromissos das alergias mas eu devia colocar aqui porque às vezes não me acima os ataques um bocadinho para os estranhos mas em geral eu acho que é muito importante andar sempre com lenses de papel, especialmente se forem meninas. Também há sempre aquele amigo ou amiga que do nada está constipado e acaba os seus lenses de papel e é o fim do mundo e eu acho que sabe sempre bem podermos ajudar alguém e a pessoa fica sempre super grata porque está ali aflita e quando nós a conseguimos ajudar com algo super simples como um lenço faz o dia dela e também faz o nosso dia. Para finalizar, um potinho de perfume eu tenho esta caixinha, está aqui o meu perfumezito e este assim é de spray. Eu acho que isto é tão útil, eu adoro cheirar bem e malta, agora vem o verão, soamos e assim portanto andem sempre com perfume com vocês, se forem rapazes, andem quando desodorizando ou com cologne, cheirem bem por favor. Eu não sei quanto a vocês mas eu acho que o meu elogio favorito é Mónica, tu cheiras também. Quantas pessoas me dizem isto, que por acaso nos últimos tempos tem sido imenso e como eu uso imensos produtinhos no meu cabelo eu tenho um cheiro muito específico e portanto quando as pessoas me elogiam o cheiro, por mais vezes que o façam eu acho que fico sempre feliz também, eu fico sempre dizendo, oh meu Deus, obrigada, porque eu de facto gosto de investir nisso e gosto de perder tempo com isso e portanto sabe tão bem quando vocês perdem tempo com algo e se preocupam com algo e depois as pessoas notam, eu não sei se vocês também são assim mas eu pessoalmente adoro que elogiem o meu cheiro. Pronto, eu acho que é tudo isso que eu tenho na minha mala relativamente gigante de mãe, porque eu sou a mãe do grupo e portanto eu recomendo de facto que invista numa malinha grande, dá tanto, tanto jeito. Portanto eu espero que este vídeo vos tenha ajudado, estes são os meus essenciais, nos comentários se me esquecer alguma coisa, alguma coisa que vocês adicionariam, quais é que são os vossos essenciais. Se gostaram do vídeo não se esqueçam de deixar o vosso like e obrigada a Ana Luísa por me ter enviado estas peças lindas que eu estou a usar neste momento, eu vou deixar todas as informações sobre eles na descrição, portanto passem por lá, sou extremamente grata pelas peças que eles me enviaram. Mais uma vez espero mesmo que tenham gostado, um beijinho e vejo-vos no próximo vídeo.